Por que a Oi decidiu investir em produtos para o consumidor final na plataforma de internet das coisas? A internet das coisas é uma realidade. A gente já vive com a internet das coisas sem o rótulo que agora está tão comum de internet das coisas. A Oi elegeu o ambiente, segurança e ambiente controlado como a primeira vertical de lançamento da plataforma Oi Smart. Então a gente vem para o mercado com uma solução de monitoramento e segurança de ambientes, tanto para o B2B como para o B2C, sendo que no B2B é mais voltado para o pequeno empresário. É uma solução que realmente vai trazer automação para aquele ambiente. É uma plataforma, o Oi Smart vai ser uma grande plataforma de comunicação e ela vai ser sempre dinâmica. A gente entra agora com o piloto nos próximos meses, vamos testar o produto, vamos testar operacionalmente o produto e em 2017 a expectativa é que o projeto esteja no ar em todo o Brasil, com o objetivo de trazer segurança e tranquilidade para o cliente. Mas como que vai funcionar? Você pode adiantar um pouco? Como é que funcionaria essa plataforma, por exemplo, no B2C? Como que um cliente da Oi vai poder contratar essa plataforma? O projeto nasce dentro de uma área geográfica pequena ainda, o projeto traz para o cliente a comodidade de gestão, desde a entrada e saída de pessoas na sua casa, a abertura de portas, janelas, imagem e som, armazenamento de imagem e som, tudo no conforto de um smartphone. Então o smartphone vai ser o aplicativo único de controle de toda essa automação na casa. Obviamente, quando eu digo smartphone, a gente está falando de internet, vale para o tablet, vale para um desktop, mas a realidade hoje é, acesso à internet é por smartphone. É difícil ainda falar muito do projeto, o projeto não foi lançado, mas basicamente pensa nisso, uma plataforma de automação com viés de tranquilidade e segurança para o cliente e controle total através de um aplicativo. A Oi usou parceria para ter acesso, para desenvolver essa plataforma ou é um produto próprio da companhia? Não, toda a abordagem da Oi para desenvolvimento de novos negócios vem dentro do conceito de parcerias. É um ecossistema de parceiros, um trabalho próximo, bem próximo, junto a startups, incubadoras, assentos de desenvolvimento de tecnologia. O Oi Smart é um projeto que veio dessa cadeia, desse ecossistema. Ele começa com um parceiro, mas dentro do roadmap vai sendo acumulando vários outros aplicativos e serviços dentro de uma mesma plataforma. A quantidade de serviços relevantes dentro do ambiente controlado de casa, empresa é enorme. Então é um produto que vai crescendo, assim como as parcerias também vão crescendo. Isso já é uma mudança, quer dizer, já é um conceito da Oi Digital, de você ter uma mudança, de você estar trabalhando com parceiros, de ser um produto diferenciado. Na verdade a Oi já tem esse projeto de inovação há seis anos, possivelmente, sete, e sempre no conceito de parceria. Então vários projetos que a gente tem hoje internamente nasceram dentro do centro de inovação, do ecossistema de inovação, da esteira de inovação da Oi, muito próxima a startups, muito próxima aos centros de pesquisas. Então nós já temos casos reais de parcerias que viraram ou ferramentas de produtividade interna na Oi, ferramentas de serviços para o mercado B2B, ambos, porque muitas vezes a gente testa uma solução dentro de casa antes de colocar ela no mercado, mas o conceito de trabalhar em parceria dentro dessa esteira de open innovation é algo que já existe na Oi. A Oi foi pioneira nesse modelo. Então a gente já atua junto aos centros de pesquisas há seis anos, já gastamos mais de 70 milhões em investimentos junto a essas startups e centros de pesquisas. São mais de 600 mil horas contratadas nos últimos seis anos. O que a gente está vendo agora é mais um produto, é uma evolução desse conceito e agora turbinado pelo IoT, pela internet das coisas. Que realmente a gente está falando de um mercado novo com bilhões de devices que vão estar conectados e nenhuma telecom pode ficar fora. A Oi é pioneira sempre, então a gente está querendo lançar logo e marcar a presença da internet das coisas de uma maneira tangível para o cliente, de uma maneira fácil e centralizada no aplicativo com o Oi Smart.